O que me há de negado É a incerteza da morte Os meus medos cultivo Porque temo a sorte O que eu faria Sem dele seguro Voaria Viria além muro Meu coração violado O meu cantar violento Rebelde em furria Celebrando o lamento O que eu faria Sem dele seguro O que eu passar no capítulo O que eu sinto De 5 anos